Oi minhas lindas, meus lindos, tudo bem com vocês? Eu espero demais que sim! Bem-vindos de volta a mais um vídeo aqui no canal Receitas da Kelly. Iniciamos a semana nesta quarta-feira com uma receita deliciosa e super fácil para vocês. Vamos fazer um biscoito de polvilho com maionese. Aquele biscoito de polvilho com maionese, simples, fácil, delicioso, para você fazer naquele lanchinho ou cafezinho da tarde. Antes de começar o vídeo, já quero te convidar a se inscrever aqui no canal se você não for inscrito. Já se inscreve e ativa as notificações para não perder nada que eu gostar. Deixa aquele like, comenta e compartilha nossos vídeos que me ajuda muito. E já me conta de onde você está me assistindo que eu quero muito saber até onde os vídeos do canal estão alcançando. Então, se você quer aprender esse biscoito de polvilho com maionese, fica até o final do vídeo, não sai daí e vem comigo! E aqui no recipiente vamos adicionar 300 gramas de polvilho. Aqui eu estou usando polvilho doce com uma colher de café de sal. Sal é a gosto. Aqui eu estou usando uma colherzinha de café. Vamos misturar esses ingredientes. E agora a gente vai estar adicionando 100 ml de água com mais 100 ml de óleo. Aqui, gente, olha só. Eu fervi o óleo junto com a água. Então, agora vamos passar aqui todo o óleo com a água no nosso polvilho, aos poucos. E vamos mexendo. Vai colocando a água aos poucos e vai mexendo. Essa massa, gente, aqui de polvilho, com a água quente e o óleo quente, ela vai meio que dar uma pré-cozida na massa. Então, vai colocando a água aos poucos. Coloca mais um pouquinho. Agora mistura. Esse biscoitinho, gente, de polvilho com maionese, fica delicioso. Adiciono o restante. E agora só é misturar. Já misturei bem aqui o nosso polvilho. Agora vamos estar adicionando dois ovos inteiros. Com duas colheres de sopa de maionese. Duas colheres bem generosas, tá, gente? Duas colheres bem cheias de maionese. Agora vamos misturar esses ingredientes. Mistura. E olha que receita maravilhosa. Mistura até ficar bem homogêneo. Fiquei mexendo bem até adquirir essa consistência. E essa massa, gente, ela fica assim, ó, mais pegajosa. Esse aqui é o ponto da massa. Fica uma massinha bem pegajosa mesmo. Esse aqui é o ponto. Agora vamos passar a nossa massa pra uma forma. Aqui eu tenho uma forma de pão untada apenas com margarina. Essa forma mede 30 centímetros por 5 de altura. Vamos passar a massa do nosso biscoito de polvilho aqui pra forma. Gente, pensa no biscoito delicioso. E olha essa massa que linda. Coloca toda a massinha aqui dentro da forma. Agora só é você espalhar bem. Agora vamos vir espalhando toda a massinha aqui dentro da forma. E agora que a gente já passou a massa do nosso biscoito de polvilho aqui pra forma. Quando eu fui fazendo a receita, já aqueci o meu forno a 180 graus. E deixei ela aquecendo por 10 minutinhos antes. Então agora que a gente já arrumou bem toda a massa aqui na forma. É só levar pra assar e deixar a 180 graus por 25 minutinhos. Ele assa bem rapidinho, gente. Quando ficar bem douradinho aqui por cima, é porque já está pronto. E o nosso delicioso biscoito de polvilho já ficou pronto. Então agora vamos cortar ele aqui em pedaços. Vou estar aqui tirando esse pedacinho maravilhoso. Acabei de cortar todos os nossos biscoitos de polvilho. E olha só que lindo que eles ficaram, gente. Façam na casa de vocês esse biscoitinho de polvilho, que vai ser o maior sucesso. Naquele cafezinho ou lanchinho da tarde, gente. Isso aqui com café é tudo de bom. E já me conta que nome que você daria pra essa receita. Eu conheço como biscoito de polvilho. Mas também dá pra chamar de pãozinho de polvilho, né, gente? Porque ele é feito ali bem prático na forma do pão. E olha só que delícia. Então agora vamos provar que eu já estou com água na boca. Gente, eu chamo de biscoitinho por conta dessa casquinha aqui, ó, crocante. Olha só. Hum, que receita maravilhosa. Então vamos provar essa gostosura. Hum, que massa crocante, gente. Fazendo barulhinho. Hum, olha só. Que biscoito. Hum. Gente, não tem como ficar ruim. Olha só que crocante. Hum, não sei se vai dar a ouvir aí, gente, o barulhinho. Que biscoitinho delicioso. Maravilhoso. E eu vou ficando por aqui com esse delicioso biscoitinho de polvilho. Espero muito que você faça na casa de vocês. Se fazer, já me conta aqui nos comentários o que é que você achou. E eu vou ficando por aqui. Um mega beijo. Fique com Deus e até o próximo vídeo. Tchau. Tchau.